Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as missões mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. A próxima lição que eu aprendi é Knock the Fucking Doors, ou seja, bata nas portas, vá atrás, toma iniciativa. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, existem dois segredos para o sucesso. Primeira palavra, iniciativa, e a segunda é persistência. A pessoa que tem iniciativa e a pessoa que persiste ao mesmo tempo, uma hora ela vai conseguir. São os dois fatores para o sucesso na minha opinião, persistência e iniciativa. E Knock the Fucking Doors é exatamente isso, bata nas portas, tenha coragem para ir atrás do que você quer. Eu tenho vários exemplos para falar para vocês, mas eu lembro de alguns. Por exemplo, a primeira palestra internacional que eu quis fazer, eu liguei para alguns organizadores de eventos no mundo e consegui falar com uma pessoa de Singapura, um dos maiores eventos de tecnologia da Ásia. E o E27, o nome, Echelon, e pedi para dar uma palestra lá em Singapura. E eles aceitaram. Eu fui lá para Singapura para falar. Acabei participando de um debate sobre o ecossistema de startups do Brasil e tecnologia, novas tecnologias. Foi muito bacana. E aí fiz amizades, conheci o pessoal lá e consegui outras coisas de lá. Trouxe uma ferramenta muito bacana de lá de Singapura e consegui outro tipo de parceria lá. Isso me abriu outras portas. Além da experiência que foi fantástica de dar uma palestra em Singapura. Eu fiquei um dia naquele hotel, que tem tipo uma prancha de surf em cima. Tem uma piscina, é a maior piscina sem fundo no mundo. Foi muito bacana a experiência. Quem estiver passando lá por perto, por Singapura, vá para esse hotel que é muito bacana. E tinha um negócio que eu nunca me esqueço, que eu adoro aquele queijinho Baby Bell, né? Que é um circulozinho com cera, que você abre a cera e tem um queijo dentro. Só que é muito caro no Brasil. E lá, quando eu ia tomar café da manhã nesse hotel, tinha ilhas de comida. E tinha uma ilha com uma montanha desse queijo de vários sabores. Eu fiquei olhando, eu estou no paraíso, cara. Eu adoro queijo, eu adoro esse queijo do Baby Bell também. Foi muito bacana. Mas o que eu fiz? Eu bati nas portas, eu liguei para a galera, para o cara de Singapura, para a pessoa responsável pelo evento de Singapura. Uma outra coisa que eu me lembro muito, quando eu iniciei uma pequena agência de marketing, marketing, eu criei uma estratégia de fazer marketing em redes sociais para bares e restaurantes, porque meu escritório é próximo de bares e restaurantes, dá para ir a pé em todos eles. Eu fui atrás, eu perguntava onde estava o gerente, o dono do restaurante. Eu pedia para falar com ele e falava que queria fazer um marketing no restaurante. Nas redes sociais, fazer posts e tudo mais. Vários falavam não. Eu lembro que eu tive mais de 10 não. Mais de 10. E eu estava já desesperançoso. Mas eu tive persistência. E eu fui comer, eu lembro que eu fui comer um kebab super gostoso, que uma amiga do Eduardo tinha me levado lá uma vez. E comi esse kebab a segunda vez. E não tinha ninguém lá. E estava muito gostoso. Eu falei, nossa, que maravilhoso esse kebab e tal. E eu fui tentar de novo um cliente, para mim, o primeiro cliente. E para minha surpresa, quem estava no caixa era a dona do lugar. E eu falei com ela que, por que ela não faz marketing? É tão gostoso o kebab, não tem ninguém aqui. Por que você não faz marketing nas redes sociais? Ela, não sei como é que é isso, me explica. Expliquei. Ela falou assim, quanto é que você cobra? Meu primeiro cliente, não tinha nem precificado direito na minha cabeça ainda. Eu falei, 500 reais e um kebab por semana. Ela falou, tá bom. Eu falei, mas é adiantado. Tá bom, ela me pagou adiantado, 500 reais. E toda semana eu comi um kebab lá. E aí fui indo para casa, todo feliz, com o dinheiro no bolso já. Primeiro cliente e tal. Aí parei o restaurante japonês, na volta para casa. Knocking the fucking doors. Quatro horas da tarde, bati lá na porta. Tudo bom? Eu queria falar com o dono do restaurante. E o dono do restaurante estava lá. E eu falei, eu faço marketing para o Facebook. Tudo bom? Você quer fazer? Expliquei para ele. Ele, quanto você cobra? Eu falei, 600 reais e dois rodízios por semana. Ele falou, tá bom. Eu, adiantado. Ele, tá bom. Me deu 600 reais, coloquei 1.100 reais no bolso. E fui para a minha casa. E comecei, no meu escritório, a fazer o marketing para esses dois restaurantes. Knocking the fucking doors. No dia seguinte eu consegui fechar com outro. Na outra semana eu fechei com outro. No mês seguinte eu fechei com Bela Sintra, um ótimo restaurante de São Paulo, que estava em Brasília na época. E fui fechando com vários. Rede de colégio depois. Foi muito bacana. Mas o que eu fiz? Eu bati na porta. E persisti também. Como eu falei, dois fatores principais para o sucesso, que é iniciativa e persistência. Esses dois fatores você consegue, na minha opinião, chegar ao sucesso. Uma pessoa fala não, outra fala não para você. E você vai mudando o seu discurso, mudando a sua estratégia na cabeça, no começo. E vai melhorando. Próxima vez que você falar com outro cliente potencial, seu discurso já é outro. Sua conversa já é outra. Sua estratégia talvez já seja outra antes de começar a empresa. Então você vai melhorando, aperfeiçoando. Mas bata nas portas, chame as pessoas, converse com as pessoas. E aprenda por você mesmo como chegar ao sucesso, que eu sei que você vai chegar. Tenho certeza absoluta. Essa foi uma lição muito importante que eu aprendi na minha vida. E eu quis dividir com vocês. Gostaram do vídeo? Sim? Não? Curta aqui o vídeo. E me fale depois. Vamos conversar por comentário aqui no Facebook, no YouTube. E no chat também. Eu estou sempre disponível para conversar com todo mundo aí. Tá bom? Beijo para você. Tchau, tchau.